Olá, oi pessoal, sejam bem-vindos a este webinar do UDU. Meu nome é Matheus, eu sou consultor funcional aqui na UDU em São Francisco e hoje serei seu anfitrião durante esse evento. Eu estou aqui com a Vanessa, que é gerente de contas, e a gente vai falar principalmente sobre a presença do UDU no Brasil. Sim, então gente, a apresentação durará mais ou menos uns 40 minutos e nos últimos 20 minutos a gente deixará um espaço para perguntas e respostas. Ao longo da apresentação a gente vai responder algumas perguntas aqui que estiverem no chat do YouTube e todas as perguntas que a gente não puder responder durante a apresentação a gente vai responder durante uma sessão de perguntas e respostas e ainda você pode enviar a pergunta por e-mail para a gente no final. Se você quiser assistir esse vídeo novamente, você pode acessar através do link no nosso canal do YouTube a qualquer momento. Passar agora aqui a palavra para a Vanessa. Vamos lá? Vamos lá. Então, obrigada novamente a participação de todos. Eu vou iniciar. Antes de iniciar, eu queria só falar um pouco sobre as nossas expectativas para esse webinar. Nós convidamos tanto os parceiros como também os clientes, customers da UDU. Então, vai ser um pouco mais focalizado para os clientes. Estarei falando um pouco sobre parcerias, mas será mais focalizado nos clientes. Quanto a perguntas em relação à versão 11, nós estaremos fazendo um webinar dedicado para responder perguntas e respostas e explicar como que vai acontecer, quais são as mudanças e quais são as novas features. Eu imagino que, no máximo em um mês, nós faremos esse webinar. E, por favor, se tiverem outras sugestões de tópicos e de demonstrações em português que vocês gostariam que a gente fizesse, por favor, deixar no chat ou, então, a gente vai passar um e-mail sobre os webinars at odu.com para que vocês possam deixar alguma sugestão para os próximos webinars, tá bom? Vamos lá. Então, os tópicos que nós vamos cobrir hoje será um pouco sobre a UDU, a história, falaremos também um pouco sobre a demanda aqui do Brasil, também falaremos da proposta de valor, o que a gente oferece no mercado, o que são os diferenciais da UDU, falaremos um pouco sobre as parcerias e a assistência que os parceiros dão para que a gente possa estar em 103 países. O UDU Online, também a gente vai falar sobre os dois tipos de produtos no momento que a gente tem, e o Enterprise, que seria on-premise na casa, e o Matheus vai me auxiliar com a pequena demonstração de CRM, que é um dos mais populares, começaremos com esse, e teremos a sessão de perguntas e respostas, como dito. Tudo bem? Sobre o UDU, vamos começar por aí. O bem básico, o que é esse UDU? Como um software, ele na verdade é um conjunto, um suite de aplicações, de negócios, que cobre todas as necessidades para o gerenciamento da sua empresa. Ou seria, você pode ter bastante aplicações e integrá-las. A gente não sugere realmente que seja uma uma metodologia Big Bang, mas que você pode crescer, e também que nós oferecemos uns serviços para qualquer tipo ou tamanho de empresas. Então, vamos lá. A visão geral. Como eu te disse, o UDU está presente em 103 países, em 32 idiomas, que através da nossa comunidade, dos nossos parceiros, a gente conseguiu fazer essas traduções. E também temos agora um pouco mais de 300 funcionários, 750 parceiros. Na verdade, nós já estamos com mais de 800 agora. Eu tenho que fazer um update. Realmente, esse ano, o UDU cresceu bastante e está crescendo. Nós temos uma média de mil instalações por dia, ou seja, de pessoas que fizeram o download ou registraram para um free trial, juntamente conosco. E 2 milhões de usuários mundialmente usando o UDU. nas três edições, é claro. Também temos um crescimento de 1.459%, né? Ou seja, a gente nem pode ser mais, não caímos mais nessa definição de startup, nesse momento. O UDU passou da definição de startup. Então, nós temos, hoje em dia, nesse globo aqui, sete localizações, né? Em Nova Iorque, seria mais vendas. Aqui em São Francisco, onde eu e o Matheus estamos, seria vendas e serviços, né? O Matheus faz parte da área de serviços, né? E de suporte, enfim. Em Bruxelas, nós temos vendas e marketing. Em Luxemburgo, temos serviços. Grand Rozier, temos a parte mais de desenvolvimento do produto. Eu acho que o nosso CEO está por aí. E na Índia, também temos vendas, serviços, um pouco de desenvolvimento também. Até aí, o nosso time de desenvolvimento on-demand fica. E em Hong Kong, também temos vendas e serviços. Então, como que é possível todo esse crescimento da Odu? Ele é, tem, existem três fatores, né? O ecossistema, começamos pelo ecossistema do Odu, que é bastante sustentável. Por aqui, né? Começamos, na verdade, pelo bottom, pelo bottom, não sei qual é isso. Abaixo, na base, temos o Odu, que é uma, o que a gente oferece, né? Nós, claro, fazemos a edição, né? Do software, criamos e também colocamos as estratégias, as visões de longo prazo e fazemos um modelo de negócio. Também oferecemos serviços, temos nossos parceiros, todo um network. E também fazemos migrações, resolução de bugs e qualquer outro aspecto do produto. A comunidade, seria o próximo passo, também fica aqui na base, no lado esquerdo. A comunidade do Odu, eles são grandes colaboradores do desenvolvimento do Odu. Eles fornecem, né, feedback e aponta bugs quando nós estamos a ponto de lançar uma nova versão, como neste momento. Ou seja, eles são essenciais para esse ecossistema. Na verdade, no top da direita, temos os parceiros, que na verdade, bastante dos nossos parceiros fazem parte também da comunidade. Eles não são, eles não são, não são mutuamente exclusivos, seria? Exatamente. Ou seja, os nossos parceiros, eu sou uma gerente de parcerias, né? Eu trabalho com os nossos parceiros do Brasil o dia inteiro, mas não só do Brasil, eu trabalho com todas as parcerias nas Américas, né? Na América Latina, ou seja, os países que falam espanhol, também, e na Norte América, na América do Norte, com o Canadá e Estados Unidos, e o México, né? Os parceiros, quer dizer, né? Eles fazem todo o serviço local aos clientes, eles fazem o desenvolvimento dos novos módulos, né? Que podem ser entregados com o Odoo, e também, eles fornecem o suporte local, treinamento, tem uma função, eles têm uma função muito grande, e através desses parceiros, a gente consegue fornecer o nosso produto, né? O nosso software, em tantos países, né? Através deles, porque, afinal, a gente tem sete localizações, nós não conseguiríamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, os clientes, os clientes que são vocês, são os que financiam esse ecossistema, né? E colaboram com o desenvolvimento de todos os módulos, de alguma maneira, porque vocês fazem a demanda, né? A partir do momento que você, do que a demanda quer, é o que a gente vai produzir. E, claro, que vocês são os beneficiadores de todo esse ecossistema também. Vamos lá. Próximo. Meu tempo. O mercado de hoje, né? O que acontece? O mercado de enterprise está bem saturado. Nós temos a entrada de pequenas e médias empresas no mercado. o mercado ainda continua baixa em relação ao tamanho, ao tamanho dessa pirâmide, por exemplo, dessa pirâmide. Está rindo do meu português aqui. Que isso? Nessa pirâmide, como a gente pode ver, nós temos os grandes, as grandes empresas de ERP, né? Que são focalizadas mais nas empresas maiores e as empresas menores estão aqui. E elas são, como vocês podem ver, elas são a grande maioria, porém, elas não estão bem representadas nesse mercado. Os ERPs, na verdade, são muito caros, né? Para uma empresa de pequeno e médio porte. E os clientes, muitas das vezes, não podem pagar por essa abordagem, né? E as soluções existentes também, às vezes, não são baseadas na web, o que dificulta um pouco. ou seja, o que que acontece? O que que a UDU oferece de diferencial, né? A maioria desses fornecedores, como dito, né? Eles têm que diminuir a oferta deles para poder atingir esse mercado emergente de pequenas e médias empresas, né? Ou seja, eles fazem do top, né? Do topo para baixo, né? Para poder fazer adaptações. O UDU seria de uma maneira completamente ao contrário. Seria do bottom, de baixo para cima, que a gente funcionaria, né? Ele foi feito para crescer junto à empresa e adaptar as necessidades da empresa. Ele é focalizado no que você precisa e a gente vai colocando apps à medida que vocês vão, vai vendo a necessidade, é claro, né? O posicionamento no mercado, né? A gente sempre dá mais exemplos, até porque mundialmente, né? A competição do UDU seria, né? RPs, como o SAP, o Oracle, o SAG, Microsoft, né? O grupo A aqui, que eles distribuem mais on-premise, né? Eles são softwares proprietários, né? Ou seja, o scope do produto deles, na verdade, é muito grande, muito extensa, né? Bastante features. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver que, né? Que aqui está o scope e eles estão bem no top, né? Em termos de flexibilidade, nós estamos aqui no bottom, abaixo do gráfico? Na base. Na base. Obrigada. aqui temos alguns desses softwares bem conhecidos, como o Workday, Zoho e o Salesforce, porém, eles oferecem mais pequenas features, né? Por exemplo, o Salesforce, ele é focalizado mais em CRM, ele não é bem integrado completamente com outras, com outros módulos, ou seja, você consegue ter, sim, um, um bom CRM, mas, porém, você teria que ter outros aplicativos para fazer uma integração total. Com o Odoo, que está bem aqui no topo, você poderia fazer uma integração total, ou seja, ele oferece todo o escopo do projeto que vocês precisam, como produto, e também existe uma flexibilidade bem maior, você pode escolher SaaS, pode escolher também fazer on-premise, através de nós, ou através dos nossos parceiros, ou também vocês podem escolher, futuramente, agora, nós vamos ter o PASS, que vai facilitar bastante a vida de muita gente. Aqui, nós temos o Odoo Business, o pacote de Odoo, que com todos os softwares que a gente oferece, os principais, é claro, são bastantes, que você pode integrar web service, ponto de venda, marketing, CRM, estoques, enfim. alguns dos clientes atuais da Odoo, que são os maiores, esses clientes estão até na nossa web page, na página web, e como a Danone, que é bem conhecida no Brasil, a Shell, a Hyundai, enfim, aqui, a ITAT, Jack in the Box, são clientes nossos, e vamos para outro. então, a demanda, eu fiz algumas pesquisas aqui para, e filtrei um pouco sobre a demanda do Brasil, para poder fazer essa apresentação hoje. Eu vou passar para... Pronto. Então, inclusive, esses gráficos foram possíveis através do nosso próprio CRM, que você pode tirar analíticas, fazer análises das vendas, ou de iniciativas, enfim, nesse caso aqui, eu fiz uma análise das iniciativas brasileiras desde 2010, ou seja, desde que o UDU veio para as Américas, tá? E como você pode ver, o crescimento é super grande, né? Chegando agora nos 750, em torno de 750 ou mais, né? Agora, em setembro de 2017. Ou seja, a procura de UDU, né? E vem aumentando, e eu acho, eu acho, eu tenho certeza que vai continuar e vai com... O crescimento ainda vai ser maior no próximo ano. Essa é a nossa expectativa. E aqui, seria um outro gráfico que eu fiz uma análise na América do Sul, né? Das iniciativas, só para ter uma base de comparação entre a Argentina, a Colômbia e o Brasil. A Argentina seria esse mais azul escuro, o Brasil, esse meio cinza e Colômbia, o orange e a laranja. Aí, vocês podem ver que, em comparação com a Argentina e a Colômbia, e nós temos bastante parceiros aí, temos bastante pessoas nos ajudando, e são países que, assim como o Brasil, dão valor em tecnologia e inovação. e por isso que eu escolhi a Argentina e a Colômbia para poder fazer essa comparação. Então, vocês podem ver o crescimento aqui. É claro, o Brasil, na maioria das vezes, está bem acima, né? Nos últimos meses, está bem linear com os outros. Aqui, neste gráfico, né? que também eu filtrei, mas esse filtro foi de subscriptions, ou seja, de membership. Como fala isso? Eu não sei. Eu acho que eles entendem. De pessoas que viraram parceiros oficiais e que estão cadastrados conosco, né? Que tem um código para ser um parceiro. Aqui, você pode ver, né? Que tem bastantes spikes, né? Que, na verdade, agora nós estamos em setembro de 2017. Esses gráficos são desde 2013, quando a gente começou a oferecer mais e ficar mais sério, assim, em relação a oferecer o Odoo como uma parceria, né? Como um business module, modelo de business. Modelo de negócios. Negócios, obrigada. O que seria de mim, sem você, né, Matheus? Então, agora vamos falar um pouco sobre a proposta de valor da Odoo. O que que diferencia, né? Uma abordagem única. Os ERPs atuais, né, seriam mais centrados na contabilidade. E aqui a gente tem um gráfico fazendo essa pequena representação. A maior parte dos ERPs no mercado tem essa, tem um ERP para os principais apps e outro ERP para os extra apps. mas isso não é bem uma solução completamente integrada e é onde nós temos um diferencial bem grande que o Odoo oferece bastante integração, inclusive os nossos parceiros, a nossa comunidade, nós mesmos criamos bastante apps também para poder fazer essa integração se acaso nós não temos um já feito no modelo standard. Necessidade, vamos lá, necessidade de uma empresa moderna, né, nós temos aqui a contabilidade, marketing, e-commerce e as empresas modernas agora tem um grande desafio, né, elas precisam e estão mais focalizadas no cliente, não na contabilidade, somente. Ou seja, aqui nós temos uma empresa moderna e como ela supostamente, deveria ser, né, que nós temos o website, nós temos o consumidor na parte central e a contabilidade aqui, é claro que esses são os cores, né, são essenciais, mas nós também temos marketing, e-commerce, vendas e também ao final serviço ao consumidor. Exemplo disso, vamos fazer um rastreamento, por exemplo, uma companhia que faz de produção, né, os IRPs tradicionais tem o fornecimento, aí eles tem, colocam no estoque, faz aquela integração com o estoque e na integra. O Odu, nesse caso, faria da seguinte maneira, que você pode fazer, né, você pode começar já a fazer, a traçar todo o projeto através da campanha, aí você tem uma noção se a campanha está dando certo, se não está, o que pode ser, o que pode melhorar, e nós temos o visitante, né, que vem até aqui, você consegue também ver quem visitou, quantas páginas, enfim, e esse visitante cria um lead, ou seja, uma iniciativa, e aí nós temos toda essa parte de IRP, né, de MRP, e, ou seja, uma integração do IRP com CRM, e no final, também, nós também, é possível fazer com o Odu o serviço ao consumidor, né, não somente você quer fazer a venda, mas você tem certeza, tem que ter certeza que todos estão bem satisfeitos, ou seja, o Odu também, o diferencial dele é que tem uma integração de front-end e o de back-end, né, você, ele começa ali pelo consumidor, né, na página da frente, e você pode também fazer mudanças na parte de trás, eu posso fazer os dois papéis se eu quiser. Integração de todos os canais de venda, você pode ver aqui, nós temos o ponto de venda, o e-commerce, o CRM, e eles são todos completamente integrados, é uma das vantagens grandes também dessa solução. Outras integrações muito importantes que são feitas com o Odu, né, através, você pode colocar o FedEx, o UPS, que é basicamente um FedEx daqui dos Estados Unidos, bem popular, a eBay também, a Magento, a gente, claro, que não recomenda, né, porém, se você, há necessidade da sua empresa ter o Magento como e-commerce e usar outras módulos e outras integrações com o Odu, fica, fica ao critério. A facilidade de uso, né, o nosso, o que que a gente está focalizado? Em que os administradores e os empregados sejam, tenham uma maior eficiência, como os IRPs tradicionais são mais focalizados em administração, né, para os usuários e nos administradores, desculpa, nos administradores, não mesmo nos usuários, ou seja, o resto da companhia em geral. E na Odu, né, nós somos focalizados nos dois, tanto nos administradores como nos usuários, e você pode usar esse produto de uma maneira bem intuitiva, seria a palavra. Preço altamente competitivo, né, como se diz, né, a cereja no topo do sorvete que eles falam aqui, ou do sorvete? Do sorvete, pode ser. Além de todas essas grandes vantagens, né, o Odu tem uma super vantagem de ter um preço bastante em conta em relação aos outros IRPs do mercado, né, e também no custo de implementação, você pode ver que nós temos o preço, né, e o scope, né, o custo de implementação, e você pode ver que o Odu, na verdade, em comparação a todos os outros, ele está aqui, ou seja, você tem as duas coisas, né, do mundo, both of the good world, fiz a tradução agora, enfim, você tem um pouco de tudo, né, você tem o preço e todas as vantagens de ter um projeto super complexo e integrado juntamente com a Odu. Vamos lá. Programas de parceiros, benefícios e os serviços que eles prestam aos nossos clientes, né, como eu disse, nós temos mais ou menos uns 800 a mais parceiros e o crescimento, nossa expectativa de crescimento no próximo ano é surpreendente, eles são membros oficiais, né, do nosso programa e o que que esses parceiros fazem? O que que eles são principalmente, né, são empresas integradores, são consultorias de tecnologia, né, que apoiam a nós, né, no cliente final, no processo de implementação da Odu, né, para poder expandir o Odu, né, os profissionais envolvidos geralmente nós temos uma pessoa comercial, nós temos os gestores dos projetos, né, os consultores funcionais, assim como o Matheus, quer dizer, o Matheus faz de tudo um pouco, na verdade, e desenvolvedores. Tipicamente, eles trabalham com a edição Enterprise, geralmente, mas também podem apoiar com a edição online, eu gostaria de dizer isso mais uma vez, que o parceiro, ele pode tanto apoiar o cliente na versão Enterprise como online, tá bom? Isso já foi uma pergunta que me fizeram uma vez. O conhecimento, eles também proporcionam esse conhecimento especializado, né, de normas e práticas e de indústrias locais e regulações de cada país, né? Na verdade, às vezes, os parceiros sabem muito mais do que eu em questão de leis, né, de cada um dos países, a localização, essa questão de contabilidade, existe uma pequena limitação, é quase que impossível saber um pouco de cada país, mas os nossos parceiros podem ajudar nesse processo e passar mais detalhes. O desenvolvimento de módulos, né, o que que eles querem fazer? Eles fazem o desenvolvimento para poder fazer os requerimentos que o cliente está pedindo, né, para poder fazer uma integração. a Odoo é muito flexível, ou seja, eles podem usar a base da Odoo para poder criar módulos para poder fazer exatamente o que você está querendo, né, o que que seria a sua necessidade. Ok. Apoio dos parceiros. Aqui é só um gráfico falando dos serviços profissionais que eles fazem, a proposição de valores, treinamentos também, é uma parte importante. Os nossos parceiros também fazem o treinamento, né, para o usuário final, que, e os serviços de parceiro também vão direto ao consumidor e, é claro, nós temos aqui a Odoo dando todo o apoio, né, eu sou uma das pessoas que fazem, que fazem isso, né, eu dou todo o apoio para os parceiros, né, eu, o meu trabalho principal aqui é poder auxiliá-los, né, durante a venda, depois da venda, em qualquer recurso que eles precisarem, eu estarei aqui para poder ajudá-los. Nós também, agora, temos mais uma pessoa, um outro account manager do Brasil, que está nos auxiliando, para poder ajudar nessa demanda, na verdade, a demanda do Brasil agora é muito grande e eu, e eu não estou conseguindo supri-la. Então, serviços dos parceiros, na verdade, a Odoo está aqui, né, com os 15% e 20%, nossos parceiros, quando, por exemplo, tem uma implementação on-premise, eles fazem o trabalho, né, de 80% a 85%, geralmente. Nós oferecemos aqui pacotes de suporte aos parceiros, é claro, né, ou seja, eles não, se você, se qualquer um parceiro não tem uma ideia total de como poderia ser feito, eles sempre podem, you know, estar fazendo esse processo juntamente conosco, o Matheus trabalha com alguns dos nossos parceiros para poder ajudar em alguma implementação. Tá bom? Eu queria fazer, clarear um pouquinho sobre essa questão de open source, open core e os benefícios do framework, tudo bem? Antes, a gente continuar mais com a nossa apresentação. Então, open source, né, existem bastante pessoas que vão lá no nosso website e colocam, estou procurando ERP open source, né, o Odoo, é claro, o Odoo é um open source, né, o que é um open source? É um software de código aberto, né, um software com código fonte onde qualquer um pode inspecionar, modificar, aprimorar, né, e contribuir. Mas o Odoo, na verdade, mudou um pouco, né, porque na verdade não é sustentável, ou seja, nós também somos open core, né, o que que significa open core? Significa um modelo de negócios, né, um business model, model. O que que é isso, né, o Odoo, hoje em dia, tem duas ofertas, né, uma versão paga e uma versão grátis. Qual que é a diferença? Todo mundo me pergunta. ou seja, a enterprise é uma versão mais completa, né, com todas as features, você pode acessar mobile, né, iOS e Android, agora nós lançamos o iOS, né, e também nós fazemos um compromisso do suporte, né, do nosso produto. vamos falar agora então sobre o Odoo Framework, o que que é as vantagens, né, de ter um open source e o Odoo Framework no core, né, ou seja, seria o RAD, né, R-A-D, que é o Rapid App Development, que seria uma tradução, desenvolvimento de aplicativos rápida, consegui. Não precisa, ou seja, outra vantagem que você não precisa descrever essa linguagem SQL, né, quando você está usando o nosso Odoo Framework, que nós cuidamos dessa parte também, nós oferecemos também um mecanismo de segurança super forte, ou seja, não precisa de ter nenhuma preocupação, focaliza em criar o aplicativo, somente. Outros, como resultado de tudo isso, hoje em dia nós temos 312 apps, que são adicionados na nossa página de apps todos os dias, com integrações de Odoo, e diferentes módulos que as pessoas às vezes fazem para os clientes, mas que também podem servir para outras pessoas. As pessoas, quando eu digo, geralmente são os desenvolvedores que trabalham com Odoo, que eu acredito que hoje em dia nós temos mais de 5.200. Seriam na comunidade, seriam nossos parceiros, enfim. vamos falar um pouco sobre a diferença do online e do enterprise. O online, quando a gente fala, é um software as a service, enterprise seria, talvez, a infrastructure as a service, depende, se você quiser na casa também. ou seja, o online não necessita de infraestrutura, né? Nessa infraestrutura tecnológica ou ter um profissional de TI para poder fazer a integração, né? O CESA é bem, é um pouco mais simples. O enterprise, né? Você tem a hospedagem própria, né? Tem pessoas que têm essa necessidade por alguma coisa de policy, de leis da empresa, né? Seria? Legislações. Legislações da empresa, né? A hospedagem própria e um maior controle nesse sentido, né? O online também, nós temos a administração das atualizações, né? Todos os upgrades, né? E as melhorias são feitas pela UDU, né? Na maneira enterprise, nós temos a migração, né? A administração é feita pela empresa ou pelos parceiros, né? Na verdade, se a sua empresa não tem uma equipe de TI, geralmente temos os parceiros para poder auxiliar nessa administração. Outra coisa que os parceiros também podem fazer é migrar, né? É claro que a UDU também faz esse serviço de migrar para todos. Mas também um partner pode fazer isso. Essa questão de segurança e essa lei, né? Fica por conta da UDU na versão online. Na versão enterprise, a segurança, é claro, né? Vai depender um pouco das configurações locais que, ou seja, que a pessoa, o administrador fizer. Muitas das vezes. Requerimento de funcionalidades simplificados, né? Na online, ou seja, seria o out of the box, né? Simplesmente. E é claro que hoje em dia nós temos o módulo ou do estúdio que você pode fazer um pouco mais de, como seria? Customizações. Customizações. Isso, obrigada. Um pouco mais de customização, né? Já na versão enterprise, são uns requerimentos mais complexos. Temos a localização, né? Da contabilidade do software. Vocês também podem fazer desenvolvimentos personalizados. Ou seja, você pode fazer modificações no code, né? Essa é a principal diferença, na verdade. E é claro que na online existe, você pode fazer algumas integrações com APIs, porém é bastante limitado, enquanto na enterprise você pode modificar o code sem problemas e criar módulos, né? Implementação através de pacotes de suporte online, nós oferecemos, né? A maioria dos clientes que estão em SaaS também compram um pacote online para poder fazer a própria integração deles, né? Onde o Matheus ajuda bastante pessoas a poder fazer uma adaptação. A integração com, quer dizer, a implementação com, no enterprise como eu te disse, como eu disse a todos, né? Seria mais com parceiros e com o próprio TI. Enfim, os pa... Vamos acelerar um pouco. O SaaS, eu ia falar um pouco sobre essa questão de SaaS, mas eu acho que a gente já está passando um pouco da hora, né? Aqui temos o Success Packs e metodologia Quick Start, né? Onde nós temos geralmente um projeto dedicado da Odu para poder fazer, né? E treinamento e assessoria, customização, enfim. E oferecemos inglês, português, espanhol, francês, mandarim. e como implementar o Odu, eu acho que essa apresentação de como fazer essa implementação vai ficar para uma próxima vez já faremos uma apresentação sobre como de metodologias. Tudo bem? Como implementar o Odu, né? E enterprise. Aqui tem bastante fases, né? Da metodologia enterprise, tem o Gap Analysis, Full Feature, depois tem a Data Importante, publicação de datos, testes, então tem todo esse trabalho que é bem complexo que na maioria das vezes é feito pelos nossos parceiros. E aí nós também temos a metodologia, eu farei na verdade um outro webinar focalizado em metodologias. Ok. Tem a mão. Uma pequena? Pode ser? Podemos. Podemos. Deixa eu abrir a câmera. Ok. Deixa eu trocar vamos trocar então de posição. Então, o Matheus hoje eu pedi para ele fazer uma pequena demonstração. Na verdade ela vai ser bem básica do nosso CRM, né? Só para a gente demonstrar o que que você é capaz de fazer com com o Odo. Tudo bem? Só um instante. Nós estamos fazendo o Sérins. Ele teve que colocar tudo em português. Vamos ver. Certo, é. Vamos lá. Ok, então meu nome é Matheus eu sou consultor funcional aqui na Udo. Eu tenho eu apoiei até agora mais de 20 projetos de implementação do Udo e eu vou demonstrar a funcionalidade do software bem por cima assim uma demonstração breve. Então eu estou no nosso demo Udo qualquer um pode acessar essa demonstração através de demo.udu.com eu troquei ele para português então aqui eu vou abrir o aplicativo de vendas e no aplicativo de vendas dá para ver de cara que você tem alguns dashboards alguns painéis e esses painéis dependendo do seu das suas regras de acesso se você é supervisor de venda se você é um vendedor você vai ter diferentes vistas dele. eu estou olhando o software do ponto de vista do administrador do sistema ou seja eu sou a pessoa que mais tem privilégios dentro do software eu posso ver todos os dados que estão disponíveis e no caso se eu for também um vendedor eu tenho aqui em cima no painel as atividades que eu tenho para fazer as minhas próximas atividades minha performance então quantidade de vendas quanto qual é o valor que eu tenho na pipeline quais são minhas metas e a que ponto eu estou da minha meta se eu abrir por exemplo o funil de vendas e eu estiver em um grupo de vendas diretas eu posso ver através de uma vista Kanban ou seja essa vista de colunas as oportunidades da minha empresa por exemplo eu vou criar uma oportunidade nova aqui supondo que a gente esteja falando de uma empresa que vende serviços ou uma consultoria então a nossa equipe de vendas entrou em contato com outra empresa que precisa de uma consultoria e ela vai registrar no CRM dela essa oportunidade por exemplo a consultoria para uma empresa e aqui eu posso marcar essa empresa então eu tenho um cliente o meu cliente aqui no caso agrolé então consultoria para uma empresa e eu posso colocar a receita esperada nessa oportunidade ou seja vamos colocar alguma coisa em torno de dois mil reais e criar quando eu criar essa oportunidade automaticamente ela vai entrar aqui no status de novo no Kanban eu vou trocar a cor dela só para ficar mais fácil a gente acompanhar ela durante o processo então tendo essa oportunidade em mãos eu posso clicar nessa flecha e adicionar atividades para ela então no momento ela é uma nova oportunidade e eu vou agendar o envio de um e-mail é uma discussão de oportunidade agora se você clicar nessa flecha você pode ver todas as tarefas que estão associadas a essa oportunidade ficam listadas aqui e você pode facilmente marcar ela como feita supondo que essa atividade vá para o estágio estágio de qualificada e esses estágios podem ser facilmente mudados arrastando trocando eles de lado etc aqui dentro da vista da oportunidade eu tenho um chat e a partir desse chat eu posso enviar e-mails para o cliente então eu posso clicar em uma nova mensagem e enviar um e-mail diretamente ele já puxa o e-mail do cliente dos registros do então enfim e toda a comunicação se o cliente responder a resposta dele também vai ficar nesse chat de tal maneira que você consegue controlar tudo que está relativo a essa a essa venda a esse processo de venda agora eu vou criar uma cotação para essa empresa porque até agora a gente tem uma discussão sobre a oportunidade mas nenhuma cotação foi enviada e eu posso facilmente clicar aqui no botão de nova cotação e eu tenho uma série de informações que eu posso pôr posso ativar ou desativar ou seja método de entrega preços eu posso ter preços diferentes por dependendo do tipo de cliente que eu estou falando eu posso aplicar descontos etc etc no caso eu vou me ater ao exemplo mais simples possível eu vou simplesmente adicionar uma uma consultoria e vou pôr aqui ao redor de 100 horas gravar e fechar e aí assim que eu tiver essa cotação pronta eu posso enviar ela por e-mail para o cliente e o e-mail que o cliente vai receber vai ter essa cara aqui dentro do template ele vai ter uma opção para ver a cotação online ou ele vai poder usar a cotação ver a cotação em pdf também e imprimir e ter isso uma vez que o cliente confirme a cotação esteja disposto a comprar você pode simplesmente clicar em confirmar venda e a sua venda já fica confirmada se a gente voltar para a oportunidade você também pode clicar na oportunidade marcar ela como uma vitória ganhando a oportunidade e ela vai para o estágio de ganhamos esse estágio e assim a partir de a medida que a oportunidade vai andando a sua pipeline ela vai mudando o valor da sua pipeline ou seja se ela está na fase de cotação ela tem mais probabilidade de ser convertida do que se ela estiver na fase de novo ou na fase de qualificação e o UDU pode computar isso e você pode configurar isso também no seu sistema agora o grande diferencial do UDU nesse ponto é que ele não é só um sistema de CRM então a partir do tipo de configuração que você quiser se você fizer uma venda aqui você pode automaticamente no app que a gente tem para projetos já criar um projeto isso pode ser gerado automaticamente e esse projeto você pode logar horas nesse projeto e quando você criar uma fatura para o seu cliente ele vai puxar as horas relativas desse projeto e aplicar diretamente na fatura ou se a sua empresa for de bens de consumo ou de fabricação de alguma coisa a partir das ordens de venda você pode gerar diretamente as suas ordens de manufatura ou as suas compras ou os seus movimentos de estoque etc ok pelo tempo eu vou ter que tornar essa apresentação bem breve agora eu vou trocar de lugar de novo com a Vanessa e a gente vai passar para as perguntas responder o que vocês tiverem de pergunta agora é a sessão para vocês ok a gente tem uma pergunta aqui certo como funciona Denise Vasconcelos perguntou como funciona o lead scoring do CRM o lead scoring do CRM ele você seta uma porcentagem de vitória padrão em cada etapa inclusive quer trocar comigo que eu posso até demonstrar no software isso claro vamos demonstrar ótimo deixa eu ver a gente está mostrando o software eu vou voltar para o software de vendas e dentro do funil de vendas se eu clicar em cada etapa e editar o estágio eu posso ver a probabilidade padrão de vitória então a minha pipeline total vai ser o valor da minha oportunidade vezes a minha probabilidade de vitória e vai somar para cada lead que eu tiver e se uma lead específica tiver uma probabilidade de vitória maior eu posso editar essa probabilidade aqui então eu fico flexível para trabalhar das duas maneiras certinho vamos a outra pergunta eu falei para ela para essa mesma pessoa que a gente teria que fazer essa configuração determinar o que tem como enviar um e-mail ao gerente tem como enviar um e-mail ao gerente notificando cada vez que a oportunidade muda de etapa sim isso também é simples aqui dentro da tela da oportunidade você tem uma que são os seguidores e você pode adicionar seguidores a essa oportunidade então toda vez que tiver alguma movimentação nessa oportunidade os seguidores vão ser notificados você pode adicionar tanto pessoas de dentro quanto de fora da sua empresa e você pode também usar uma nota interna se você tiver uma nota interna só as pessoas que pertencem à sua empresa vão poder ver e você pode usar aquela mesma função que o youtube tem ou que qualquer rede social tem de usar o arroba arroba administrador e se você fizer isso o administrador vai receber um e-mail quando você registrar essa nota essa mesma pessoa falou que não está falando realmente da probabilidade mas o lead scoring onde o Odoo avalia o lead você sabe o que ela está falando? sim eu entendi a pergunta diferente eu estava aqui então vamos lá no momento você pode trabalhar de duas maneiras com as suas leads você pode colocar elas diretamente no seu funil de vendas numa etapa nova ou você pode criar uma etapa de qualificação da lead então dentro de configurações prospectos que seria o nome em português e se você ativa essa opção de prospectos você vai ter essa etapa inicial você pode fazer e aí agora é uma série de configurações que são um pouquinho mais complexas para eu mostrar aqui mas você pode se você usa o website do Odoo você pode qualificar por número de páginas que ela acessou por país por uma série de coisas para ela ser e aí você pode designar um vendedor para essa lead pode ser aleatoriamente pode ser para o vendedor que tiver com menos leads no momento então dependendo de todo esse set de configurações você pode fazer o lead scoring e a atribuição de leads as duas coisas as leads per se estão aqui nessa página de prospectos certo não sei essa pergunta eu não sei responder tem algo pronto para ICDN e ICF escrituração contábil digital e contábil fiscal então infelizmente o Odoo tem uma limitação da quantidade de integrações que ele consegue gerar como a gente está presente em mais de 103 países e cada país tem a sua especificidade legal sua especificidade em termos de documentos o que a maneira que a gente trabalha é a Odoo foca no core do software e os nossos parceiros ajudam construindo todos os tipos de módulos com diferentes integrações e diferentes respeitos às legislações de cada país então certamente nossos parceiros podem te ajudar com esse tipo de integração mas o do core não tem exatamente seria através dos parceiros uma vez que fazer a configuração ela será aplicada para todos os leads e aí ela está perguntando como fazer isso aquele negócio de set fazer o set dos scorings ela é um pouco mais complexa eu não sei acho que não sei se você tem tempo mas a gente pode fazer eu posso te dar a ponta do do caminho então dentro do ah o módulo tem português está é sim então se você exatamente se você for através abrir nossos aplicativos você tem esse aplicativo que é gratuito pontuação de prospecto ou seja você tem que instalar esse aplicativo né de fazer a pontuação lead scoring isso é vai vai carregar naturalmente ele e aí ele vai ser o seu o seu ponto de partida para fazer essa configuração ele vai ficar dentro de vendas uma vez que assim então esse esse seria basicamente seu começo aqui gerenciamento de oportunidades regras de pontuação então você tem uma pontuação pelo país está vendo se o país for bélgica nesse caso oito pontos se o país então você pode fazer isso por país por e-mail se tiver e-mail a lead tem mais pontos se ela passou pela homepage essa lead tem mais pontos e assim por diante exatamente nós trabalhamos dessa maneira acredito que muita gente trabalha nós trabalhamos por exemplo se a pessoa coloca o telefone a pontuação dela é bem maior dependendo do país ou se ela tem uma pergunta legítima também a pontuação é maior tem várias maneiras que podem ser configuradas vamos ver aqui Matheus você pode trocar sim a câmera certo abrindo vocês poderiam indicar essa questão de indicação de parceiras mas antes disso tem mais duas perguntas da Deise configuração das leads certo acredito que isso seja respondido o do emite cupom fiscal com POS também com ponto de venda isso também exige a gente não tem uma função standard para o cupom fiscal brasileiro então também seria com parceiro e se a gente teria como indicar algum parceiro no Brasil então essa sim essa seria a minha parte no final eu vou estar passando o meu e-mail e vocês podem entrar em contato comigo eu posso fazer algumas sugestões uma outra coisa que pode ser feito você coloca lá no vai na web page coloca ou do partners ou parceiros ou do e você vai ver na nossa página oficial nós temos todos os parceiros por por cada país tá bom é uma outra maneira tem mais aqui uma pergunta da Deise se eu sou parte do suporte Brasil sim então eu trabalho com clientes brasileiros eu sou a consultoria técnica você compra um pacote de horas então dependendo do pacote de horas que você comprar e provavelmente se for Brasil como eu sou o consultor que pode atender em português vai ser designado para mim e aí eu vou poder dar o suporte para você no que for necessário e a Vanessa faz o gerenciamento de contas com os parceiros e ela também pode apoiar dependendo do assunto a gente também tem um suporte técnico se você precisar enviar alguma dúvida técnica você pode entrar em odu.com odu.com barra help e aí infelizmente a gente ainda não tem suporte desse tipo em português mas se você puder escrever alguma pergunta em inglês eles podem te ajudar com vários tipos de coisas especialmente se você tiver algum bug algum erro perder acesso a sua conta enfim uma série de coisas eles podem te ajudar também exato vamos lá com as outras perguntas certo uma vez as outras já foram respondidas sim e para então o suporte respondendo de novo a pergunta o suporte ele é gratuito em odu.com barra help é um suporte que vai te te ajudar a resolver qualquer erro qualquer bug ou dúvidas específicas agora se você precisar de um consultor que vai ser uma pessoa que vai ser dedicada a seu projeto que vai entender a sua empresa que vai tentar configurar entrar fazer as importações para você aí esse é um serviço que é a parte então a gente tem esses dois tipos de serviços são distintos exatamente quer dizer a odu vende o suporte tanto diretamente com vocês o online suporte tanto através de parceiros quer dizer o parceiro pode comprar um suporte conosco para poder fazer uma implementação para vocês se acaso necessário muito deles como ele mesmo disse eles trabalham como uma empresa de consultoria para poder ajudar auxiliar em todo o processo de hosting na questão de implementação nas configurações como vocês podem ver a pergunta do lead scoring não é uma coisa tão assim no início você precisa de uma pessoa para fazer toda aquela configuração para que a solução funcione exatamente da maneira que você que você queira então nós temos dois tipos de apoio que seria nós como um suporte e os nossos parceiros oficiais os nossos consultores que trabalham no Brasil localmente fazendo esse suporte e por fim vale a pena também mencionar que a gente tem o nosso canal no youtube as plataformas e-learning nossos documentos no site então através do site você consegue achar uma série de informações que te ensinam passo a passo a fazer as configurações que você precisa então além dos nossos suportes você pode encontrar uma série de documentos em udu.com ou no youtube no nosso canal exatamente nós temos essa plataforma e-learning onde você consegue fazer um treinamento funcional os nossos parceiros tem de quando eles iniciam eles já compram também isso essa plataforma e é claro como ele falou o Odoo nós temos o Odoo youtube que vocês podem ver bastante vídeos exemplos que os nossos que o nosso time aqui faz todos os dias acho que a gente tem uma média de uns dois ou três apresentações de demonstrações de como pode ser feito o que pode ser feito com o Odoo em diferentes modos e no início dessa apresentação eu pedi a vocês se tiver alguma sugestão de uma demonstração que a gente possa construir eu estaria feliz em fazê-las por favor mande tópicos de interesse e a gente vai escolher os mais populares e fazer uma demonstração você está apontando o meu ok então aqui vocês conseguem ver o meu e-mail é wma você está apresentando obrigada imagina então agora está maior então aqui está meu 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 contato né wma arroba odoo.com pode mandar e-mails fazer perguntas eu farei sugestões eu tentarei auxiliar com qualquer pergunta que tiverem que não foi postada ou que não foi respondida no momento tá bom certo obrigado vanessa pela apresentação é pessoal não se esqueçam de curtir a página se você achou o vídeo útil você também pode se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos vídeos no futuro e como sempre qualquer outra dúvida fique à vontade para encaminhar para a gente perfeito se você chegou um pouquinho atrasado para esse webinar você pode revisitar o URL desse vídeo para quem quiser uma demonstração one to one também ou que tiver mais perguntas comerciais como eu te disse por favor envia um e-mail e é isso vou olhar obrigado pela presença nos vemos numa próxima vez obrigada